Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Eu não tenho tente e eu não perco a linha Tu perdeu a porra do teu dente na altinha Calcou meu mano e eu vou te gastar Barulho é muito doido eu chego pra improvisar Tu barulho é da igreja católica E maquia ótica né? Óbvio é meu mano né apostólica Mas ai né no teste da atenção tu tá ridículo Tu não me engana nem com a ajuda dos doze discípulos Porra Eu sou a menor Se ligando meu papo Eu sei que vou gostar mesmo que eu te improvisado A minha rima sobe e desenrola É de Pokémon Agarro na Pokébola O pessoal que tá se ligando pra algo Eu chego e te suarço eu tô improvisado Sabes por que? Eu vou te falar Tu se é goleiro ou dupla minha Deixa eu falar Vou lembrar Tu é menor Eu não consigo me entender Se ligando pra tudo que eu vou compreender Se ele é goleiro Olha só eu vou além Se deixou entrar, vai agarrar também Qual é a meló? Eu não consigo te entender O beat é muito alto e eu tô tendo que gritar Abaixou um pouquinho que eu nem comecei Mas eu tô ligado, parceiro, que eu vou te abaixar Você é mais fruto do que todos os dentro da minha mão Eu sou um sorriso, pareceu com a minha unha Ou com a minha cutícula marqueta No sapato, cheguei descoleto no gato improvisado Aí, meu amor, eu vou falar pra você Maldir, pega o beijo aí Olha só o que eu te falar Deixe pra cá, é só lá Bate e volta, toma Vai, cunha, louco Eu curto o clima Escorrego de saliva Venha, parceiro, eu vou te explicar Se liga no bagulho que eu vou ter que te gastar Aí, só de sacanagem Com o beijo desplacionado e vou dar um rolê em Marte Venha, parceiro, eu vou gastando você Eu penso aqui, você sabe Tá, tá, sacanagem Tá de viagem Com esse beijo aí, você nem paga essa passagem Tipo Fred King Eu vou levar o tipo Fred Krugger, bagulho é doido, tu não tomei o burguer, no botão da passagem, morra, eu vim de 1D, hoje gastando, tu vai dar um rolê em marcha, calma, mano, eu vou fazer minha parte, bagulho é doido nela, tu é menino, vai dar um rolê em marcha, compreenda teus primos, sobe, tu achou? Uma pokebola, bagulho é muito doido, o rap é uma marola, mas eu chego no meio da levada mandando uma rima improvisada, achou uma pokebola em teu dente que é bom? Nada! Vai procurar de novo o título tá pão agora, bagulho é muito sério, tu é escuro, falou de unha, pobre garoto, é tipo da mina que vai fazer a unha, ela disse pra tu, mas mata com o outro e vai dar um curto tipo a Priscila, quem tá ligado disse que fazia unha e foi dar pra outro, bagulho é doido, tu é escuro. Não, 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 não quero saber. Vou votar a minha esquerda McChon, a minha direita McPelé, eu quero abrir barulho que gostou da rima do Vistório do McChon. Agora faz barulho, quem gostou da rima e do fichado é do MC Pelé, pra confirmar, MC Pelé, MC João. Hoje é fico. Eu quero ouvir barulho, eu quero ficar surdo. Quem quer ver o terceiro? O que é o melhor que é essa? O que é o melhor que é esse? O melhor que é esse? Aí, aí, aí. Abaixa o que tem aí, irmão. Aí. Pega o melhor doido. Aí, menor. Eu tô sempre da disposta, Jeffinho não baixou, tu assumiu esse posto, bagulho é muito sério, sem pravela Se Jeffinho não é mais feio, de São Gonçalo, teu mais banguela Eu tô no rochei meu dente, não tem que compreender Está na boca do Johnny, só falta me devolver Se eu quiser te devolver, deixa eu falar, tá na boca dele, tá viado, vai buscar, pô Bagulho é doido, tu me irrita, canta nada com nada e teu esvado ao ovo grita Aqui não tem nada novo, o rimo aqui no Renofli E você vem de Uber e todas as meninas ficam gritando babá do rio Eu sou mais prático, tu não ganha porque é bom, tu ganha porque é carismático Bagulho é muito sério, melhor, ei, ei palhaço, vai pro circo de Solém Cinto no Solém, minha rima não é idiota Eu faço, então vou segurar nesse beiço, um, um, dois, cinco, cambalhota Bagulho é sério, meu verso não é feita, tu tá dando um cambalhota Que papo é esse aí que você gosta de dar pirueta Sempre tenho comérdia pra dar papinho de peru, eu fico puto, na moral Mas sabe-se? É o aniversário, eu Terceiro round vocês pediram Só podem ver mais um camarinho com essa mulher que tá ali Também quer? Parabéns pra esse cara Parabéns, chapadão, filhada, puta, irmão de maçã que foi ao couro Manda ele, é o aniversário É o aniversário dele, meu É o cunhado de Ufa Elvo, não é? É o aniversário, olha, olha MC John contra o MC Pelé, o que vale ao terceiro round O que você tá fazendo aqui, Nilo? Tá esperando a final e puxando o Pelé, tá falando Barulho, quem vai chegar aí no freestyle do MC John? Agora tá barulho, quem preferiu aí, manda MC Pelé? Amorão, MC Pelé? Torino e MC John? John classificado pra final Com o Nego Drama Fica aí Nego Drama